É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Estamos em Guaíba aqui, um evento da terceira Oliveira aqui Um evento do município de Guaíba que há alguns meses atrás nós estávamos aqui Era uma tragédia onde nós estamos e hoje aqui um local completamente transformado Estamos aqui com o Samuel e a Jéssica Samuel, como é que você está vendo esse evento aqui depois da tragédia? É um evento que é bom para a comunidade, para a cidade Depois de tudo que aconteceu, né? E pela terceira Oliveira que tem, né? Então, está bem legal, bem bonito Dona Jéssica, e a gente está vendo assim, jovens, crianças Mas principalmente o que chama a atenção, as famílias reunidas, coisa boa isso Sim, sim, reúne bastante pessoas, movimenta a economia da cidade Acho o evento bem importante, bem legal O azeite de Guaíba tem sido premiado no mundo todo, coisa boa isso, né? Sim, com certeza E parabenizar aqui a família reunida hoje aqui nesse evento aqui Que sirvam as façanhas da terceira Oliveira aqui em Guaíba de modelo autor da terra Muito obrigada Valeu, obrigado